É pra você também. A cevada naquele silo foi regada com meu sangue e suor. Sim, e você ganha a sua parte de prata quando eu a vendo. Mas você ficou com a maior parte. Dois mil que ganhou mês passado. Fiquei com míseros duzentos. Eu mereço o lucro extra. Garanti a venda e lidei com os impostos. Horas intermináveis de negociação. Você aí, Danessa. Quem merece mais? O trabalhador que cultiva a cevada ou aquele que a vende de fato? A parada deveria ser dividida igualmente. Não, porque não é uma sociedade comunista. Quem desgasta as próprias costas merece mais. O que busca o negócio merece uma parte maior. Assim, com certeza a divisão tá cagada, né? Não deveria ser... Não, o cara tá ganhando dois mil quanto o cara tá ganhando duzentos. É meio super desigual. Tinha que estar um pouquinho acima só. Não precisa ser exatamente igual. Mas tinha que estar um pouquinho acima. Não acho que ele deve ganhar mais que você. Então, já que eu não tenho essa opção, pouco me importa. Não ligo pra uma discussão tão mesquinha. Se essa desconhecida soubesse da verdade, ia ficar do meu lado. Eu que dou duro na cerveja. Geladinha do Cebe é de cevada de qualidade. Mas funciona tão bem quanto dizem? Vou ter que escolher um lado ainda. Deixa eu botar minha câmera, que a gente tá jogando pela Q agora. Eu vou ter que me meter na briguinha aí mesmo. Só ficam batendo boca. Me lembro da época em que a cevada nos trazia alegria. A gente apreciava, cheirava, esfregava na barriga. Que isso? Diário de Cebe. Meu nome é Cebe. Minha cerveja é bebida para os guerreiros da Merce, Oriental e Ocidental. Com muito prazer, venho abastecer nossos homens com essa bebida abençoada para nutrir os defensores de nosso território. No entanto, tomei conhecimento que meu irmão, Alduini, surrupiou a prata para encher seus cofres obscenos. Exige que o exército dos seus melhores homens use a espada como justiça contra ele. A guerra fera vem dentro de mim como a cerveja. Abraço, Cebe de Merce. E aí, amigo. Resolvo isso com duelo. Apenas se acalmem. Ah, resolvo com duelo. Acho massa. Duelo não é até a morte. É isso, vamos lá. Eu quero assistir, hein. Ah, não é melhor que 5 minutos sem perder a amizade, né, velho? Saia daí, lute comigo. Não, eu quero ver a porrada, depois a gente fala com a criança. Se tenho que erguer os punhos, ah, o farei. Ah, o farei. Porrada. Olha, eles brigam igual, mano. Olha lá. Sincronizado. Pronto, assim que resolve a briga. Pronto. Então, vamos falar com a criança agora. Você e senhora, o que tem a dizer sobre isso? É, mas assim que eles vão entender que eles viraram animais. Só ficam batendo boca. Eu lembro da época em que a cebada nos trazia alegria. A gente apreciava, achiava e se ligava com a família. Enquanto eles estão brigando aqui. Opa-la. O Códice de Alduíne. Pai, por favor. Deserde seba deste condado, o reino da família. Ele não é filho de Deus. É um pecador que bebe mais do que pensa e que bebe mais do que ajuda. Minha terra de 100 cabeças devia ser somente minha. Deserde seba. Com amor, Alduíne da Anglia média. Que isso? O cara realmente está sem babá, cara. Está fingindo para o pai dele deserdar ele, mano? Aí, parou essa porra agora, hein? Parou. Vou bater nos dois, hein? Como é que ele fica aqui? Enquanto eles estão brigando e distraídos, casualmente... Caralho, acidente! O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém viu nada aí, 100% planejado. É, se não tem fazenda, não tem briga. Se não tem cebada, não tem briga. Não fui eu, hein? Olha os caras comemorando. O que isso? Parece que está comemorando. Nós já fomos muito felizes. Talvez agora possamos recomeçar. Ainda bem que eu já lutei a casa, né? Crianças, sua família sempre foi briguenta, assim? Sim, sempre. Mas espero que isso mude com a sua intervenção. Mesmo tendo sido... Eu não fiz nada, nem vendo. Obrigada. Por que quando eu coloco o capuz eu tiro o meu elmo? Eu estou de elmo, hein? Prefeito, hein? Prefeito, hein? O minigame é bosta. Vou manter a pressão aqui Comigo Sigam meu comando Também o tempo foi extremamente lento para extremamente rápido Pega que estou sem estamina Atacar comigo Comigo, aqui Não se deixem abalar É a tua vida, purista Precisamos de um tesouro interessante aqui, por isso que estou brigando com você Comigo, aqui Comigo, aqui Agora vamos... Eca Nem sabia que tinha alarma, ele queria tocar a alarma Jesus está do nosso lado Morre Ataque de surpresa É muito bom dar esse encontro É muito bom dar esse encontro Não, não vai correr não Me ajudem aqui Tem um monte de prefeito aqui Tem um monte de prefeito aqui Temos de cuidar um dos outros Temos de cuidar um dos outros Tem um Cesare Vamos correr por Zilo FMI Nós me exiremos. O que é isso? Não vamos nos despegar. Caraca, quantas pessoas tem que defender em uma vila? Gente, todo mundo virou guarda nessa vila aqui, não tem fazendeira. Toma pra água. Avança pelo lado. Que lado? Só tá você aqui amigo. Comigo irmão. Comigo irmão. Comigo irmão. Comigo irmão. Comigo irmão. Comigo irmão. É, acho que agora é uma boa hora pra fazer isso. Ninguém viu nada. Quem será que fez esse tipo de coisa? Realmente horrível. É, então. Eu vi, eu estava aqui o tempo todo e Dunar passou um louco aqui. Matou todo mundo e eu não sei pra onde que ele foi, velho. Vamos falar com a galinha aqui, velho. Depois de tudo o que aconteceu. E se a Soma estiver com uma maldição de azar? A Soma sempre agradou os deuses. Abandonar ela agora e quebrar seu juramento, isso sim vai nos trazer azar. Eivor. É uma honra ter você conosco. Qual é o seu plano aqui? O condado inteiro apoia o governo da Soma na cidade. Essas aldeias não. Elas sustentam e armam o exército do Wigmund. Vamos queimar as casas deles. Vai ser rápido e devastador. Como as trovoadas de Thor. Como você entrou no clã? Como acabou entrando no clã da Soma? Uma visão de uma vulva me pôs nessa direção. A visão se encravou na minha mente como um espinho e sumiu. Mas eu quis mais. Por meses, anos. Eu só comi cogumelos, plantas sagradas. Esperando ver algo novo. Mas meu corpo definhou. Eu vivia confuso, louco, sem rumo. Acolhido por sacções e dispensado. De novo e de novo. Até Soma me achar. Pelado e sozinho nas Fainlands. Ela me vestiu e cuidou de mim. Apesar da minha vergonha. Devo minha vida a ela. Esse cara não tem muito perfil de traidor não. Vou falar para você. Fale da visão. As visões podem ser estranhas e poderosas. O que você viu? Eu escalava uma montanha. Tinha um leão e uma cobra nas costas, pesando contra mim. Passei dificuldade. Daí Soma apareceu e aliviou meu fardo. Quando chegamos no cume, mal tinha espaço para ficar de pé. Parecia uma ponta de uma espada e ali nos equilibramos. Porra, que sol. Agarrados um no outro. Firmes. Sei que posso parecer distante e obcecado, mas os deuses sempre estão conosco. Para mim é o dever proteger a Soma da ira deles. Fora que toda essa ligação que ele tem com o divino que ele tanto fala, né? Eu acho difícil ele querer trair alguém. Porque ele sabe o que aconteceria se ele fizesse isso. Mas sei lá, né? O que você pensa do círculo íntimo da Soma? O que você acha dos outros? Do Leaf e da Birna? O Leaf? Ele tem talento para o mar. Só é um pouco entusiasmado. E a Birna... Bom... A vida é uma grande piada para a Birna. Ela era contrabandista quando o Soma tirou ela da podridão. Da vida ganha com mentiras. A Birna é parte do meu clã e eu vou lutar ao lado dela. Mesmo ela sendo irreverente. Mas ela não cuida do próprio destino. Beleza, vambora. Estou ansiosa para jogar algumas tochas. Agora vamos tirar os ratos do Wigmund dessas aldeias. Bora. Acenda suas tochas e coloque fogo nas pontas da sua... O cara tem uma montante, velho. E um inimigo vermelho. Bem-vindos. 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 Melhor usar cabos aqui. Somos uma maldição que chegou para eles! Queimem todas as casas! É isso que acontece por ajudarem a arrancar quem... Lembrem de dar solma! Por lamberem as botas do pão de Wigmund... ...demontos. Temos que cortar o sino! Não precisa tocar porra nenhuma, não. Deus não nos deixará ver... E aí duas vezes não tô achando, não. Agora pego. Vamos rápido antes que pegue fogo para lutear. O que é isso? É seu ultimo suspiro Puta merda bicho Odeio pequeno nesse jogo Desce da minha filha, eu acho que tá doido Tô louco Não vamos Tem alguma coisa aqui Puts Cardo de Wiggles As situações têm sido bastante generosas, meus amigos não tão bem, dormem bem e estão com bom ânimo Tudo isso por questão de alimentação Sua eficiência é fundamental para a nossa vitória Então é imperativo que essa parceria continue Até a ameaça da doença será aniquilada Pelo bem de todos que chamam Cambridge do seu lar Seja certo de ficar ordem das ações, reconheça suas contribuições E garantirá que o senhor Recompensado a altura tá pegando fogo, bicho sai fora E aí É, tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Vem cá, bateu de boa Boa, na porra Ah, o cara não tomou uma flecha O cara é bom, hein Não sei o que aconteceu aqui, mas ele morreu Não tem como sabotar isso aqui não, mano Ah, o cheiro da palha queimando E do fogo violento na relva É uma espelha Pera da frente, porra O cara fica no meio de uma briga de espada Vai entender Senso de preservação da pessoa Pegava pra caralho O cheiro da palha queimando Agora foi depois Cadê o cara? Salve Quer falar comigo não? Isso foi caprichado O Igmund certamente vai ficar sabendo Você pisoteou e berrou Como se fosse surto em pessoa Marchando pelos fogos de Muspelheim Vejo você de volta na cidade, Drenger O padre é mais cheio de força que uma tempestade Temos que acabar com o fôlego dele Você já navegou em uma tempestade? Você nunca comentou? Ei, vô Um belo dia para um passeio, não? Sou uma disse que eu encontraria você aqui, Elif Qual o seu plano? Vamos livrar o mundo de um padre que fica cuspindo elogios ao Conde E entrego os dízimos para o cofre de Wigmund O plano é Entramos de fininho, matamos o padre e voltamos pra Solma De fininho Toto pegando fogo lá atrás Vamos entrar no de fininho Ok, eu devia ter falado isso antes pra mim Como você entrou no exército da Solma? Viemos à Inglaterra juntos navegando com Guthr Éramos o grande exército de verão, diziam as ações Quando Guthrun partiu pra Wesset, Solma se ofereceu pra liderar Era algo que eu queria ter feito O que faria se você fosse o Yau de Cambridge? Eu governaria a cidade do meu jeito Birne e Galen não poderiam opinar com tanto peso Você não confia neles? Eu não diria isso É que as botas da Birne estão cravadas na lama e as do Galen estão no céu Se a morte se aproximasse de nós, receio que nenhum deles seria capaz de evitar que ela chegasse Receita que Solma seja sua líder Você estava lá quando Guthrun escolheu Solma pra governar Cambridge Como se sentiu? Feliz por ela Quando Solma assumiu, a prata começou a chegar e as pessoas começaram a dançar Ela entende de comércio Eu queria sim ter tido a ousadia de dar o meu nome Para assumir o fardo e a honra de liderar uma cidade Mas isso não importa Solma é minha Yauscona Jurei lealdade a ela Nenhuma intervenção de Deus algum muda isso Como você é mestre da construção de navios? Você é mestre da construção de barcos? O que isso exige? Paciência e amor Conheço as nossas embarcações como um pai conhece seus filhos Mas barcos exigem prata também A madeira robusta, os tecidos resistentes, as tintas caras, o amarelo que eu uso, por exemplo Ele é importado É um preço alto para uma cor alegre Opa Deve ser por isso que roubaram minhas tintas a umas serradas Ah Certo Ó, tem umas informações importantes aqui, hein O cara que marcou o lugar para invadir era com a tinta amarela A tinta era dele Ele falou que a tinta dele foi roubada Quem tem experiência em roubo dos três é a contrabandista Porque ela sabe pegar as coisas sem ninguém ver e também entregar sem ninguém ver Cara, eu tenho certeza que é uma menina, velho Certeza Vai ficar tudo pegando fogo, mas vamos lá E os guardas não respawnaram Eu matei todo mundo já, velho Mordor, Mordor Mordor? Eu prefiro muito mais uma abordagem direta Mas por você tem um lado diferente Que gentil Agora tente fazer silencio Tá todo mundo morto aí, já acho Sem querer eu facilitei a missão Esse lugar é altamente protegido Seu cachorro fica meio quieto O padre do Wigmund está na igreja Bom, se ele tá lá eu não vi porque eu tava lá agora Muito ruim Tá tudo bem, temos aqui Vamos lá Vos l 77 Saberam Então vamos lá O que é bem? Vamos lá 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 Top 10 Missões Top 10 Missões dos Animes Sofato dos Vovôs é tão igual, só precisa de um e já era! O bolo dele é um agressor de tolos, cheio de cicatrizes grandonas e sangue seco. Oh, que sopapo maravilhoso Baixinhos, o que seria esse tal sopapo? É o nosso avô, mas tome cuidado a menos que queira levar um sopapo Sei que minha força quebra o sopapo dele Muitos covardes disseram o mesmo Ele usa apenas um punho, um sopapo, pum Como um lobo ivando com os nós dos dedos Bem, esse sopapo me deixou curiosa Ótimo, o destino vai cair no seu colo Vovô, tem alguém querendo conhecer o seu sopapo Olá, sim, tem uma força realmente esmagadora Mas não vale a pena... É o mestre Kami, mano Se é um dranger, temos que contar histórias de batalhas Virar um caneco de dromel e compartilhar nossa sabedoria Você quer sabedoria? Não se torne um herói como eu fiz Foi amaldiçoado... Ou é o One Punch Man, sei lá Essas crianças me deixaram curiosa Seu comportamento calmo ainda mais Ah, eu suplico, não há necessidade disso Chegar onde acho que você espera chegar Ha, é melhor partir a menos que queira outro buraco na cara Crianças, parem de dizer essas coisas Não quero usá-lo Que isso, cara Eu quero ver, pô Realmente desejo ver esse sopapo Vou quebrá-lo com meus punhos humildes Ah, receio que nem eu e nem você vamos gostar disso Vamos ver o One Punch Man aqui Vesteja comigo, senhor Não diga que não lhe avisei A decepção que você vai sentir Também sinto Peraí, One Punch Man, eu tô sem estamina Ah, cansei Pô, gasta mais estamina com a mão do que com arma Não dá pra surtar nada O cara é foda O cara é foda, velho Não dá pra surtar nada nele Não diga que não lhe avisei A decepção que você vai sentir Também sinto O cara é bom, o cara é foda Que isso, velho O cara não tá uma porrada, não Só dá pra bater quando ele vai bater Ah, cansei Não diga que não lhe avisei A decepção que você vai sentir Também sinto E lá se foi o meu dia Ah, cansei O cara é maluco Esse cara tá louco O melhor lutador de boxe do meu bairro Não diga que não lhe avisei A decepção que você vai sentir Também sinto E as crianças torcendo pra espancar o avô dela Ah, cansei Que mundo maravilhoso Que mundo maravilhoso Que era antigamente A gente tem que ouvir você espancar meu avô Ah, e lá se foi o meu dia Boa ceia Caralho Ah, e lá se foi o meu dia Não diga que não lhe avisei Lá pro chão Eu nunca fui vencido antes Estou chocado Pasmo Nunca achei ser possível Você deteve o meu sopapo Você pode ter acesso ao tesouro Que meu sopapo lamentavelmente me deu Ao longo dos anos Vários prêmios por esmagar crânios Ah, me sinto liberto do meu legado Agora posso viver a vida normal Que sempre escapou de mim Graças aos céus Ele abre Cuidão Eu também acho que ele se acertasse O seu cara é de que eu Sem porcento de certeza Vamos ver o que tem aqui Testamento de Erefirt, o Esmurrador Saudações ao Conde Igmund, nobres do Condado Eu, Erefirt, conhecendo meu parente mais próximo às escrituras de todas as minhas terras A pessoa herdará o terreno que mantive-se no domínio de Deus aqui em Cambridge Esse auto confirma a transferência de títulos e terras para suas mãos capazes Da minha única mão capaz A pessoa, vida longa e grandes glórias Parto de maneira amigável Erefirt Só dente Registro de guerreiros mal sucedidos, vamos ver Escrito como carranches por crianças Ivor, o Desossado, filho do Ragnar Ralfdan, filho de Ragnar No golpe, ele mandou de volta a Yorkshire Fulk, a Paladina Seu olho foi reposicionado, caralho Leofrit, sua mandíbula quebrou feito graveto Soma não está preparado para o beijo do puro Caralho, velho É, não ganhei nada além de dentes, muito bom Valeu muito a pena Eivor, o plano funcionou Um dos capitães de Wigmund Peguei ele xeretando em Duroly Ponte Lembre-se, não precisa matar ele Divirta-se, eu vou até a casa comunitária Planejar o próximo passo Menino, menino, onde seu papaizinho se escondeu? Pagãos infiéis, Cambridge é a província do Lord Wigmund de Walden Essa cidade é dele por direito Pobre soldado, nem sabe o que os pagãos fazem com os homens de Deus como ele Não deve ter ouvido as histórias Podemos ensinar a ele Olha essas mãos gordas Daria um belo par de luvas E o coração? O coração que bate em um homem desses? Uma família de seis come por uma semana Tá boa, velho Vamos cortar a garganta dele E regar as orquídeas com o sangue Meu Deus, não, não, não Ele está na ilha de Ili O conde Wigmund está no monastério Eu juro Achei que isso demoraria até amanhã de manhã Vamos amarrá-lo e deixá-lo apoderecer Seus daneses tolos O Lord vai arrancar vocês dessa terra Todos vocês Que Deus tenha piedade Esse rato, ladrão de casas, podia ter nos amaldiçoado Melhor não correr o risco Isso foi muito suspeito, cara Se entregou foda, velho Esse cara, ele se entregou foda agora, velho Meu Deus, mano Cara, você é um péssimo impostor, cara Eu ia com certeza matar a menina Não é isso que você fez agora, velho Eu encaro com ela Era o Galen, né Não é isso que você fez agora, velho O que você fez agora, velho O que você fez agora, velho Dizia pra não atacar nenhum dracar com pintura amarela Exceto por alguns detalhes, não tem amarelo nos nossos dracars Se existe um dracar amarelo nas Finlands, eu quero saber Encontrei uma cruz amarela marcando o túnel Tinha muitas pegadas perto do seu túnel secreto E a estrada foi pintada com uma marca amarela Quem te traiu, quem quer que tenha sido, marcou a entrada do túnel Deixando a abertura para os ações entrarem E... Quanto ao Galen Galen arriscou a própria vida, empolou suas visões Galen está piscado por suas visões Deixa eu ver os outros aqui Se tem o amor de Bina, Birna já foi contra a bandista É um ponto Birna já foi contra a bandista Longe de ser uma vida honrosa Existe honra até entre os homens mais humildes Os daneses sabem disso muitíssimo bem É, mas a gente não é danês, a gente é norueguês É... E ao Galen... Eu queria falar que ele matou o cara lá fora Quando ele tava... Quando ele tava... É, quase falando alguma coisa Que talvez fosse acusar alguém O Galen coloca as visões dele acima de tudo A ponto de ser fanatismo Esse não é um problema Cada pessoa enxerga nas formas um significado diferente E Galen enxerga... Mas vamos falar de todos Vamos ver o que ela fala pra cada um O Galen me disse que estava quase morrendo E você o achou e salvou a vida dele Sim, acharam que ele tinha uma maldição Estava à deriva em águas profundas Mas não merecemos ser levados de volta à margem Tá, deixa eu falar o outro da Birna Birna está apaixonada por você Um amor sem retorno pode virar um vulcão A Birna sempre foi imprevisível Mas é uma guerreira madura Ela não deixa suas atitudes ficarem ao sabor das emoções Quanto ao Leaf Leaf tem inveja de você Leaf não gosta da sua liderança Leaf discorda do seu governo em Cambridge Essa cidade prospera comigo Como porto movimentado para os dracars dele, por exemplo Leaf diz que perdeu a tinta amarela O Leaf diz que a tinta amarela dele foi roubada O amarelo é uma cor difícil de fabricar Ele se irritou quando o estoque foi roubado E eu encontrei a tinta amarela do Leaf Encontrei um barril de tinta vazio Perto de uma rampa de dracar A tinta amarela foi usada para demarcar um barco Na noite do ataque Hora estranha para passar uma mão de tinta Mas é o trabalho dele, não? Cara, eu não sei agora, velho O que vocês acham, gente? Dadas as provas que nós temos aqui É foda, não tem muita prova, mano Alguém tem alguma observação a fazer aí? Que não saiba, obviamente Não quero pedir spoiler Deixa eu fazer umas perguntas mais lá Deixa eu fazer umas perguntas ali fora É uma coisa muito séria Vamos buscar evidências em Cambridge Procurando a tinta amarela nos pântanos Tá, essa missão não estava aparecendo antes Agora dá para a pista procurar melhor Vamos dar mais uma explorada antes de acusar alguém Um, vamos ver Viver Viver É Só que porque Continham Olha Como eu disse Claro Eu acho que Eu sei Um, eu sei Eu tenho Eu sei Não estou entendendo essas marcações. Parece que está muito longe. Enfim, deixa eu dar uma olhada pra cá primeiro. É então, os três tem motivo, né velho? Esse que é foda, velho. Você aí, viu alguma coisa estranha perto de Cambridge? Antes do ataque? Não vi. Fiquei na casa comunitária bebendo com a Birna e o marido dela a noite toda. Ela tem uma sede do cão. Ela tem um álibi. Birna tem um álibi, aparentemente. Se aconteceu a noite, ela não poderia estar fazendo o que ela fez, se fosse ela. Certo? Certo. Certo. E o outro para o acampamento Ultebeck. Acho que eram mensageiros. Não pensei muito a respeito, já que não estavam vindo pra cá. E aí, vó. Parece que o vento escapou das suas velas. O que houve? Quero fazer umas perguntas sobre... Eu estava pensando. Tá porra. É... Eu achei só tinta. Encontrei seu barril de tinta amarela perto do rio. É mesmo? Foi roubado da oficina não faz muito tempo. Encontrei ele nas margens do rio. Estava vazio. Ahn... Você ficou com ciúmes por gantos ou escolher Solma pra liderar? Qual foi a sensação quando Guthrum nomeou Solma pra regente de Cambridge e não você? Se fosse fácil ser honrado, não haveria homens maus. É algo que eu... Queria, claro. Mas sou um homem de honra, acima de tudo. O que você viu na noite do ataque? Como foi que a noite do ataque se desenrolou pra você? Eu estava trabalhando no estaleiro. Quando me dei conta, a cidade já estava em chamas. Daí Soma nos mandou recuar. É mesmo? E quem que consegue me dizer que você estava lá de verdade? Ahn... Você conhece essa carta sobre o montagacar amarelo? Encontrei uma carta estranha. Dizendo para os ações não atacarem nenhum dracar amarelo. Eu nunca pintei nenhum dracar de amarelo. Só faço alguns retoques. É caro. Não sei nada de carta alguma. É, o metaforando... Ele diria isso, né? Mas hoje em dia, depois que ele tiltou... Do cara que falou que ele só faz pseudociência... A relevância dele já caiu por terra. Quem segue indo, né? Sua tinta amarela foi roubada, né? Você disse que sua tinta amarela foi roubada antes do ataque? Sim. Amarelo não é um pigmento fácil de misturar. Nem de obter. Fiquei furioso quando roubaram. Você me disse que não acha só uma boa líder. Você disse que muitas vezes discorda das ordens da soma. Discordo. Mas eu as cumpro. É meu dever para com o clã e a Yalscona. A honra de um homem está nas atitudes, não nos desejos. Ok. Quero que você fale francamente comigo. Liv. Alguém mostrou o túnel da casa comunitária para os saxões. Onde você estava na hora do ataque? O que estava fazendo? Eu estava na oficina quando a luta começou decorando uma vela para nossos aliados em Greensby. Sem minha tinta amarela. Quando o Som ordenou a retirada, a cidade estava sendo atacada de dentro. Eu estava longe daquele do túnel. Bem longe. Dá para você levantar a busca a mente, não, cara. Tem uma olhada que eu pulo. Certo. Vamos ao próximo então. Pô cavalo, você pula aqui velho. Pô cavalo, você pula aqui velho. Porta falsa. Olá, Birna. Você não está ao mesmo raio de sol que eu conheço. Alguma coisa está incomodando? Quero fazer umas perguntas sobre... Eu estava pensando sobre umas coisas. Você ama sol, mano. Deve ser dolorido estar servindo a alguém que você ama tanto e que não te ama de volta. Tem dias que a dor pesa forte. Tenho que pôr a mão no coração e apertar para que ele não arrebente o meu peito. Você já foi contrabandista. Você era uma contrabandista. Há quem diga que é um passado condenado. Não eu, é claro. E a água é molhada, que surpresa. Eu sou uma oportunista. Aproveito as minhas chances. E isso tem ajudado a Soma. Ela sabe o que eu sou, o que eu fui. Mas ela confia em mim. Quem melhor para saber a diferença entre uma piada e a verdade? É, o STF que não. Você chegou a ver essa carta sobre o Dakar amarelo? Encontrei uma carta dizendo para os saxões não atacarem o Drácar amarelo. Nenhum dos nossos Drácares tem pintura amarela, eu acho. O que você viu na noite do ataque? O que aconteceu na noite do ataque? As pessoas estavam tranquilas, uma noite linda, com neblina e tudo. Daí vieram os saxões por todo lado e Soma rugindo como uma fera. Quando ela ordenou a retirada, nós corremos até os barcos para nos agruparmos no Pantanal. Foi uma emboscada, simplesmente. Tá. Cara, o foda é que ela tem um álibi, né? Aquela linda que você falou que ela bebeu com ela a noite toda, né? Alguém na cidade guiou os saxões pelo túnel da casa comunitária. Onde você estava quando a briga começou? Bebendo com meus guerreiros na casa comunitária. Quando os saxões vieram, eu lutei. Eu não podia ter mostrado o túnel a ninguém. Havia pessoas comigo o dia todo. Hmm, deixa eu ler essa carta aqui. Anotação sobre as malas de Birna. Eu não sou nobre. Honra é barulho para mim. Mas pela primeira vez me pergunto o que é melhor você fazer. Ficar ao seu lado, sorrindo com um espinho em meu peito ou deixar você para trás e tirar essa farpa logo? Vou ficar, mas só enquanto você precisa de mim. Oh, Deprenha. São as malas da Birna, arrumadas para uma longa viagem. Por que ela estaria fazendo as malas, velho? Não é só porque ela tomou um fora. Estranha. Tá, esse aqui eu já fui. Fui naquele ali também de trás. Então agora é esse daqui. Deixa eu falar com essa senhora aqui. Se ela tem alguma coisa a adicionar. Olá, senhora. Viu alguma coisa estranha na noite do ataque? Só o Leaf, lutando corajosamente. Sabia que o Leaf entalha um poema em cada dracar dele? Ele é artesão e escritor. Onde estão esses dracars agora? Perdidos na névoa das Fenlands. Infelizmente, se eu pudesse recuperá-los, faria. Devolver aquelas obras de arte. Ele ficaria grato. Certamente. Boa sorte para você. Cara, então. Ela viu o Leaf lutando. A outra viu a Birna bebendo com ela a noite toda. O que já é um álibi também. Ela mesma falou que lutou depois. Até agora ninguém viu o outro cara. Que é o Ganin lá. Ou das profecias. Eu acho que vai ser ele mesmo. Vamos ver. E foi o que deu a facada no maluco. Eu estava pensando. Qual o significado da sua visão sobre a Soma? As visões que você teve sobre você e Soma. O que você entende delas? Uma pergunta penetrante. Creio que significa que Soma vai levar a grandeza, por mais difícil que seja. Que ela está em meu destino. Por que você estava para morrer quando Soma te achou? O que? Eu deixei meu clã pela minha visão. Não me lembro bem. As plantas sagradas mexeram com a minha memória, mas eu estava sedento por visões. Talvez você não entenda, mas Soma entende. Ela sabe que os deuses têm um plano para mim e que este plano vale qualquer risco. Você conhece essa carta sobre um gacar amarelo? Encontrei uma carta de Wigmund para os saxões. Diz para não atacar nenhum dracar pintado de amarelo. Estranho. Só o Leaf teria as ferramentas para mudar a cor dos nossos dracars. Talvez valha perguntar a ele. Está tentando acusar outra pessoa. Seria muito óbvio você pegar as ferramentas do cara e ser aquele cara de fato. Isso seria muito óbvio. Eu duvido muito seja ele. Você viu algo de estranho quando o ataque começou? Eu vi. Uma onda de saxões surgindo no coração de Cambridge como mágica. Estranho como asas em uma enguia. Lutei com Balido até ficar à beira da morte. De noite em noite. Você viu o final? Os lobos quase me levaram. Eu acho que esses lobos aí é balela. Eu vi os lobos de fato, mas eu acho que... Não, não fala que você está achando traidor. Só faz pergunta normal. Vai ter que falar. Estou tentando descobrir quem traiu Soma pelos saxões. Sua ajuda seria útil. Queria poder ajudar. Na noite do ataque, eu estava meditando nas margens, longe de olhos curiosos. Eu estava sozinho naquela noite. E até os saxões aparecerem, eu não vi nada fora do comum. Tomara que isso ajude. Muito estranha, viu? Muito estranha. Vamos trabalhar na sua casa aqui rapidinho. Ouro-Bouros no escuro dela. Leão no cenar-se dele. A montanha, dois não podem ficar equilibrados no topo. Um deve cair. Ah, rapaz, rapaz, rapaz. Você está se incriminando cada vez mais. Não falo nada para esse maluco. E aí, senhores. Viu alguma coisa? Salve. Você viu alguma coisa estranha na noite anterior ao ataque? Vi uma pessoa correndo dos arredores de Cambridge até a costa. É ele aí, ó. É ele. É ele. É ele. É 100% ele, velho. Mas vamos buscar mais evidências, né? Tem que ter provas para expulsar alguém, né? Tá bom, velho. Você não viu nada? Vamos alimentar o corpo hoje. Você não olha o cara de lanhas de cima. Não te destruísse. Não te destruísse. Porra. Ah! Porra. Ah! 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 Ah, os caras do cara carpeco que eu tiro do flash, que dá raro. Já pilhamos bastante Tá pintado de amarelo aqui, hein Tá pintado de amarelo, hein E aí, maluco Quem te deu esse barco? Fala agora Achamos, galerinha A gente tem que tacar ali, ó Pegou uma pista no barco Traçado por uma vulva, eis um destino legível Sua visão é limpa, sua coragem é impassível O cara se pegou foda depois que ele deu a facada do maluco lá Que idiota, ó Inclusive é aqui que ele estava escondido do lobo, lembra? É aqui que ele estava com os lobos Tinha mais prova lá? Deixa eu ver Este drácar está coberto com tinta amarela Foi pintado às pressas Por que estaria com uma cor diferente dos outros? Este drácar foi emboscado por bandidos Ó o Ciaçai, vamo lá Os sobreviventes fugiram na névoa Com metade do bando atrás E outra metade pilhou o barco E aí ele se escondeu dos lobos lá em cima Encaixa perfeitamente a história, velho Ele trouxe o barco pra cá Foi emboscado E aparecendo os lobos ali Depois que ele fugiu Aí pra não morrer pros lobos Eles subiram naquela torre E foi ali que a gente salvou ele Eu só não sei se tem que a carta estava aqui antes Mas De veras curioso, meu amigo Curioso Hum, o que temos aqui? Muito suspeito Algo mais? É, lógico Não tem como O cara usar o próprio barco Ele tem que ser a pessoa mais idiota do mundo É igual o cara foi idiota Desfaquear o maluco Que basicamente se incriminou sozinho Preciso tomar cuidado por aqui É, tem o mal do Batman agora aí, fritos Só é coisa da história, né? Não é Nada além disso Mas tipo, tudo que ela falou ali a gente já sabia Só de ler as coisas e ver Eu não vou não Você tá doente Tá colonizando O cara tá deslizando, gente Poxa, dois É, os tiram hoje Lá, o cara tá deslizando É, os tiram hoje É, os tiram hoje É, os tiram hoje Vão querer Vão querer Vem cá, seu esquema escravo de funda. 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 Não vai escapar de nós não. Vem cá, seu esquema escravo de funda. 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 Eu vou começar a tecer. Eu sei que a riqueza estava com o soldado. Então ta... Cadê o negócio que eu ia liberar aqui? Não, não era terror, era esse daqui É, acho que é isso né velho Não acho que tem mais nada pra gente olhar aqui não Falei com você já? Acho que não Você viu alguma coisa estranha na noite do ataque? Hum, pensando bem, eu notei que um dos dracars não estava onde costumava ficar Estava tracado mais pro norte, nas margens do rio Onde foi isso? A nordeste daqui, pela costa Mas já faz alguns dias, talvez não esteja mais lá De fato não estava Você encontrou pistas suficientes em Cambridge? Já sabe dizer qual dos três me traiu? Galen não tem álibi, ele de fato não tem, isso a gente já comprovou Galen não tem álibi, ninguém sabe dizer onde ele estava na noite do ataque Ele é esquisito esse homem, mas ele é um homem, não um bebê Não precisa ser vigiado toda hora Não é questão de ser vigiado velho, é questão de saber onde ele estava quando não aconteceu a coisa Encontrei o dracar do Galen que foi pintado de amarelo às pressas no dia do ataque Por que ele marcaria o barco dele para diferenciar dos nossos? Por que? Me pergunta a mesma coisa O testemunho viu alguém na noite do ataque O morador disse que viu alguém correndo da periferia da cidade para o rio, pouco antes do ataque E ele reconheceu a pessoa? Não, não dava para ver por causa da neblina Mas seja lá quem era, sabia que algo de ruim estava por vir Eu nem vi o que ela falou, porque me chamaram O morador disse que viu alguém correndo da periferia da cidade para o rio, pouco antes do ataque E ele reconheceu a pessoa? Não, não dava para ver por causa da neblina Mas seja lá quem era, sabia que algo de ruim estava por vir Cara, eu acho que é ele mesmo Tem uma novidade sobre esses aqui? Leif me disse que estava trabalhando no estaleiro na noite do ataque O estaleiro fica exposto e longe da entrada do túnel Não seria o melhor homem para guiar o sexo em cidade adentro De fato não E a Birna eu tenho aqui a dela também Que ela estava bebendo antes do ataque Birna estava bebendo na casa comunitária quando o ataque começou Há testemunhas disso Não é o que alguém faria se soubesse de um ataque Exatamente, por isso que tem no casamento vermelho o Rose Bolton Quando oferecem vinho para ele ele tampa o copo Porque ele fala que ele sempre gosta de estar sóbrio E logo depois disso ele trai todos os Starks e mata toda a família dele Então vai todo sentido alguém que vai planejar um ataque e não beber antes do que acontecer E ela estava preparada para ir embora A Birna empacotou as coisas para uma viagem na noite do ataque Acha que ela pretendia nos deixar? Ela tinha se preparado para ir embora, isso é certo Beleza, então acho que é isso galera Estou esperando para acusar alguém É o... Acho que demos as evidências necessárias Você foi bem detalhista Quem é o traidor? É o... Galen O Galen traiu você 100% Você tem certeza? Cara, certeza, certeza eu não tenho Mas ele é o único que não tem alibi Então sim Águia de sangue, águia de sangue, águia de sangue, águia de sangue Por favor, é traição Isso vai ser a coisa mais difícil que já fiz Fique perto de mim, Eivor Vou precisar de você Como pretende lidar com isso? Como cabe a uma líder? Cara, se a gente tiver errado o jogo vem sacaneão 100% Mano, tudo aponta para ele É... Galen Foi você quem me traiu, Galen Eu não traí Sou uma Você é a chave da minha vida Que vai me guiar ao meu destino Me carregar para o auge da vitória Não confunda o que é real com as histórias que conta para si mesmo Eu não vi sinal do seu destino O que eu vi Foi minha gente massacrada Minha cidade manchada E suas desilusões alimentando a destruição Como você ousa pensar que o seu destino Sua grandeza Estavam acima de todos nós? Ah, que morte sem graça Ele acreditou demais no destino E pouco em nós Levem ele daqui Parece até que arranquei meu próprio braço O Ygmund merece morrer Mas a morte dele não vai trazer sua família de volta Você acha que eu não sei? Isso é por aqueles que virão Juntar-se a mim é um juramento E quem o quebra sofre Vamos acampar nos arredores da ilha de Iri Junte-se a nós lá Cara, se tava errado eu não sei Mas todas as provas eu vou papar com o cara mesmo Ela carrega o peso da liderança em um dos ombros E os laços de todos nós Porra, na hora que eu preciso de você você não me dá spoiler né Odin Caralho Como um deles ela caminha desequilibrada Serão anos de trabalho para reconstruir esses laços com o povo Porém, ela está mais livre, mais leve Ela é uma líder, não uma amiga Eivor O erro dela foi pensar que podia ser ambas Vamos lá, quero um desafiante Ah, cala a boca ai Se der a missão concluída eu ganhei XP e logo eu acertei F***s Qualquer o que dizer o contrário Reclama que o jogo me deu XP por isso Aparentemente é aqui Cheguei Não preciso falar com ela Solma Eivor Você ainda está comigo nisso tudo Não pense que vou esquecer Todos precisamos de alguém em dias sombrios Vamos pegar a cabeça do Big Mouth Ótimo No primeiro sinal de problemas meu pessoal vai agir Vamos lá, encontrar o assassinar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Fica agachado ai para fazer barulho por favor Se não for o cara eu vou ficar muito puto Sério Vou ficar bem puto Não vou mentir Se você pegaram a mão e levaram as entranhas de Gnabryt E nem a fria de estas no mundo Aquele macon-segirante em seu Gnabryt me bandeja Você que é homem, muito de lugar onde você perder Parece que não tem ninguém fazendo patrulha aqui. Tem guarda aqui, mais agachada a gente passa, eu acho. Ei, vem cá um momento. Você é Eggman? Você vai agonizar essa Krauts. Você não pode me matar. Mata aí. Você não pode me matar. Eu vou agonizar, meu irmão. Eita, é Mortal Kombat agora? Que isso, é Mortal Kombat. Apenas ele. Vete o apagã, orçária, viking, vete-a-na. Ela quer me apagar. Me banir das suas mentes. Lutem em meu nome. Morram por mim. Morram por mim. Isso não é jeito de exigir o sacrifício. A vida deles em troca da Su. Essa é a ideia, Lut. A vida deles não era nada. Sem terras, sem riqueza, sem títulos. Mas meu nome viverá. A reputação de um bom homem nunca morre. Mas o seu nome logo será uma maldição. Que seja, a riqueza que tive em vida me deu poder. Uma maldição além túmulo só me dará mais poder. Ainda que eu morra, a ordem vive em outros, por toda parte. Renda-se a nós. Dê a nós o que nos é de direito. O comércio, a riqueza, o legado, tudo. Renda-se, renda-se, renda-se. Fico feliz que vai conhecer o seu inferno, se for real. Hum... Caralho, eu sou constante, né, maluco? Vanil espírito. Nunca entendi essas visões bizarras que tem... Quando eu preciso assassinar alguém. Tu não viu nada! Pô, inclusive eu vou maldi. Uma coisa que eu sinto saudade desses Assassin's Creed novos é justamente quando você assassina o alvo, que é a fuga. Era mau trabalho fugir dos outros Assassin's Creed, depois você matava um alvo importante. E a música que ficava tocando em todos era muito foda, a do Brotherhood, a do Altair era muito foda quando você tava fugindo, era muito foda. E nesses novos não tem a mesma pegada. Era tipo assim, caralho, você matou o líder da cidade, agora vai todo mundo atrás de você, maluco. Se vira pra correr. E esse cara é muito foda. Eu nem contei pra vocês se deu certo, vocês já estão comemorando? Vamo ver. Cara, eu juro que eu vou embora, se tiver errado. Eu vou ficar muito puto! Poxa, eu nem lutei nada lá, mano. Eivor, você foi um farol. Apontar o dedo para Galen, expor a traição dele, me deixou enojada e aterrorizada por dentro. Isso é a verdade, Galen matou a si mesmo. Mano, esse maluco foi muito imbecil. Isso não foi, ele foi muito imbecil, velho. Uma traição dessas é quase a morte. Galen matou a si mesmo. É claro. E agora eu me sinto um pouco aliviada. O peso quase já se foi. Só o meu coração precisa se curar. Ah, Eivor, já que está aqui, me lembrei que... Isso aqui é pra você. Guarde e saiba que tem todo o meu respeito, consideração e confiança. Não faz sentido ele dar a facada do maluco, velho. Quando ela literalmente falou, não matem ele. E tem mais uma coisinha. Quando preparávamos o ataque, a Birna conversou comigo. Nós chegamos a um certo acordo. Talvez seja melhor ela mesma apontar pra você. Até a próxima vez, Eivor, do clã do Corvo. Espero rever você em Cambridge em breve. Acordo? O que é esse acordo aí, velho? Fala aí, Birna. Eivor! Birna, você alcançou uma grande vitória hoje. Não rebaixe sua ferocidade, Drenger. Você brandiu sua arma para liderar a investida. Você realmente é uma pessoa e tanto. Todos lutamos duro. E agora Cambridge é sua. Você pode voltar pra casa. Ah, logo vai ter comerciantes, padres, bailes, correndo pelas ruas. E toda aquela graça tosca vai-se embora. Além do mais, sem espaço pra mim e no coração da soma. Minha casa pegou fogo e caiu sem fazer barulho. A prioridade dela é Cambridge e todos que moram na cidade. Isso é nobre. Mas não vão entender isso nunca. Por isso decidi que sou mais útil em outro lugar. Com você e o seu pessoal. Quer viver com a gente no clã do Corvo? E navegar e pilhar com vocês. Se você me quiser. E olhe pra isso. Quem não quer? Será um prazer contar com você, Drenger. Que alívio ouvir você. Já arrumei as minhas malas. E aí, acertei então? Eu não sei, caralho. Eu acertei. Eu acertei. Esse é o final da missão, porra. Caralho! Vai todo mundo tomar no cu. Vocês duvidaram de mim. Aqui é muito o Ciazai, caralho. Vai que todo mundo se fudeu. Eu falei que eu tava certo nessa porra, caralho. Parece que o vento me chama, Terrandvi. É melhor contar a real. Aí, meu filhinho. Vamos atacar os miseráveis! Você já era! Juntos, rapazes! Vamos conseguir! Uh! Tcharalê! Cuidado aí, cara! Outra aí passando! Outra aí passando! Uh! 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 Não, não é isso que eu queria fazer não, senhora. Pô, bom esse perk que eu peguei agora, hein, olha lá, minha vida recuperando. Muito bom. Ué, não tem nada aqui? Me dá uma mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Boa, agora me ajuda aqui. Não, cara, meu Deus do céu, eu não quero que você pegue o corpo. Cacete, puta merda, Eivor. Me ama! Ei, vem aqui! Beleza. Não, cara, meu Deus do céu. Não, cara, meu Deus do céu, eu não quero que você pegue o corpo. Não, cara, meu Deus do céu. É a sua vida por isso. Eu quero arrancar suas tribas. Deus não nos deixará perder. Vai sangrar, vai quebrar. Pera aí que você estamina. É, cadê as riquezas menores? Só que essas não estão se marcando as grandes Vou pegar tudo Não tem saída pra você! Nem pra você, amigo Manda! Vem me ajudar! Vou pegar o cara usando Mangual, pega! Pera aí, como é que é? Fiquem longe do brejo, ela aguarda no brejo Uma desgraçada crua e medonha Apertumada é despertar um demônio Um que devorará sua alma Não cheguem perto, não cheguem perto Ué? Ei, não vou conseguir sem ajuda Ajuda uma uva que tá doente Tive mais uma aqui na esquerda Vem em cima Vem em cima? E a peça Maravilha Vem em cima e Vem em cima E as mãos Ajuda ai meu! Ajuda ai meu! Me dá uma mão aqui! Claro que ainda tem um negócio Ajuda ai meu! Esse daqui do... Essa bagaça aqui está lá embaixo Para descer lá tem uma escada aqui Alguma entrada Eu acho que é para lá né Vamos ver Ajuda ai meu! Mergulho das valquírias Gostei do nome! Vamos ver se eu gosto da habilidade agora Ok! Parece bonito! Vamos ver na prática Tinha uma entrada por aqui Tinha uma entrada por aqui Sai dos ocultos! Nossa tem coisa pra caralho velho Faz ai meu! Vai! Vamos ver! Vamos ver! Isso me servirá bem como local de trabalho, Eivor. Obrigado. Bom, se o seu trabalho nos beneficiar, deixarei que fique aqui por todo o tempo que estiver conosco. Acredito que vai. Pois temos uma causa comum contra nosso inimigo. Eles estão com suas garras por toda a Inglaterra. Elimine-os onde eles são mais fortes. E será bem mais fácil de conseguir as alianças que deseja. Em London, eles estão operando sem obstáculos. Se você os erradicasse, a cidade ficaria te devendo favores. Falarei com Handvi sobre sua ideia. Ver o que ela pensa. Ótimo. Mas antes disso, tem mais uma coisa. Um presente que quero dividir. Um presente. Não posso te mostrar aqui. Pode vir comigo? Esse papo está estranho, amigo. Que papo é esse, Willis? Sim, vá na frente. Que papo é esse, amigo? Quero te mostrar uma coisa que não dá. Vamos ali no cantinho. E... Tá estranho essas conversas, hein? E aí, o Heitan. Moscou, tomou. Toma. Chama incompetência isso aí. Se manter a sua mente afiada, você vai se recuperar. É claro. Mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor. Você arriscaria a sua saúde e a sua vida para agradar o Barsen? Isso eu não compreendo. Não espero que entenda. Logo que chegamos, eu notei uma sombra de desconfiança em seus olhos. Uma dúvida. Uma cautela. Isso é uma pergunta? Não. Só uma observação. A gente vai ter que ir de barco, velho? Caralho. Você está bem o bastante para conduzir o barco? Estou. Não se preocupe. É só a tensão prolongada que me cansa. Minha energia se esvai com certa rapidez. Só que eu tenho um barco, né, Rita? Ele está justamente ali. E que presente é esse que você quer me dar? Ele não virá de mim. É um presente que damos a nós mesmos. Mais enigmas? Como você é divertido. Direi de outra maneira. Meu presente não é para ser dado ou recebido. É um modo de vida. Ah, não. Ele quer me chamar para virar cult. Não. Ele quer me chamar para virar cult. Eu conheço essa conversa, velho. Não, você tem que mudar só mais de 7. Não, é seu jeito de pensar. Tem que mudar essas coisas aí, cara. Você só não é campeão porque você não acredita nisso. Não, ele quer que eu vira cult. Eu conheço essa conversa, velho. Vai levar para um esquema de pirâmide ali. Sai fora, velho. Olha lá. Olha lá. Mó um papinho de cult, velho. Sai fora, velho. E expulsa o medo dos nossos corações. E em termos práticos, ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga. Ah, ok. Está melhor agora. Você diz que é um salto. E estamos subindo uma colina íngreme. Aí está de novo. A sombra da desconfiança. Cara, o salto da fé é muito negócio de cult, né? Você para pensar. Nosso destino está lá. Desconfio que você pretenda me empurrar desse penhasco. É isso? Por favor, avise-se. Errei por pouco. E estragar a surpresa? Para poder realizar o salto de fé, você precisa se entregar a algo superior. Os deuses? A si mesma. Incorpore a esperança de que a morte não virá antes de você estar preparada para ela. Creia nisso. E não terá medo de nada. Nossas mortes estão pré-figuradas. São fios presos à trama do mundo. Temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas. Ótimo. Então sua mente já está alinhada com a minha lição. Pois é, eu vi que não tem medo de morrer, mano. Essa lição é inútil para eles. Eles justamente querem morrer, mas do jeito que eles preferem, né? No combate. Eu vou saltar primeiro. Quando eu disser, você deve seguir. Sustente-se em sua fé, em sua força. E voe. Voa, bruxão. Você quer que eu pule daqui de cima? Sim. Seria mais fácil eu criar asas e sair voando. Obrigada pela lição, mas... Espere. E observe. E deu uma piscadinha para mim. E morreu. Hytan! Seu tolo teimoso. Você está ferido. Você viu? Minha fé se mostrou mais forte que o medo. E esse barro amorteceu a sua queda. Eivor. Eu não tinha visto este lado de você antes. Não alimente o medo. Conquiste-o. Eu já vi minha morte em uma visão. Não era aqui, não hoje. E aí, tem um comando ou só para frentear, como sempre? Ok. Uma queda perfeita. Qual foi a sensação? Dor. Como você falou, foi uma loucura e vigor. Uma expulsão de medos. Um presente que dou a mim mesma. Agora entendo. Obrigada por mostrar o caminho. Sem problema. Obrigado, Eivor. Por ter me ouvido. Que barco é esse? O que é isso? Não se compare com essas pessoas. A Ordem não tem honra, nem princípios. Nem humanidade. Mas mesmo assim, ocupam muitos dos tronos da Inglaterra. Se quiser pacificar a Inglaterra para proteger seu clã... Então te ajudar talvez seja do meu interesse. Eu entendo. Você deseja alianças. Nós queremos livrar a Inglaterra do que a deteriora. Esses anseios e causas têm pontos em comum. Pode parecer que esta terra é regida por Iaus inofensivos e Itens desastrados. Mas olhando de perto, vemos uma ameaça enraizada. A mão invisível da Ordem alcança tudo. Ela malda tudo, injetando seu veneno em todas as camadas da sociedade. Do peixeiro mais humilde até os comerciantes mais ricos. Que tens abastados a Reis Inúteis. A Ordem corrompeu tudo. Acabou a palestria, amigo. E você vai ter mais medalhões para contar. Exato. Você deveria começar em Lunden. Tenho relatos confiáveis de que a Ordem está atuando para tomar a cidade. Eu vou falar com o Randvis sobre isso. Enquanto estiver lá, tente encontrar o nosso símbolo. Séculos atrás, os ocultos construíram sucursais por toda a Inglaterra. Eram seis, creio eu. Se você os encontrar, vasculhe os locais atrás de documentos com o mesmo símbolo. Vai ajudar nos meus estudos. Eu vou. Obrigada, Hytan, por tudo isso. Ok. Ordem dos Anciões. A Ordem dos Anciões é uma sociedade secreta de pagãos que se infiltrou em todos os níveis da sociedade para disseminar sua visão de mundo dogmática. É... Sociedade secreta de pagãos? Mas a Ordem dos Anciões, no geral, não são católicos? Em todos os Assassin's Creed? Ou eu estou enganado? E pagãos não é um termo que os católicos usam para todas as outras religiões que não são as deles? Estrela é esse texto aqui, né? Ou eu estou falando bosta? Para erradicá-los, pistas podem ser encontradas pelo mundo. Devotos são mercenários contratados que auxiliam a Ordem e a encursam os decretos. Encontrá-los e eliminá-los fornece pistas sobre a identidade de membro da Ordem. Pistas também podem ser obtidas por meio de alianças, explorando a Inglaterra e ajudando os necessitados. Quando todos os pistas de um integrante particular são encontrados, a sua identidade é revelada e ele pode ser rastreado. Membros da Ordem têm um sistema de hierarquias. Assinaram Palatinos ou Preoste fornece informações sobre seu Magister. E finalmente revela o Grande Magister da Ordem. Certo. É o Igmon que te matou. Entendi. E aqui embaixo tem os Devotos que a gente encontrou, né? A gente matou. Tá certo. É o que eu deveria reconstruir agora, velho. Nossa. Bom dia. Não te conheço. Também não te conheço, não, mano. Você eu não reconheço, meu amigo. Por que vem se estabelecer aqui? Vocês são comerciantes? Ah, oi, olá. É você quem lidera este acampamento exuberante? Eu falo por ele. Nós viemos representando os mil óleos, vendedores de mercadorias incomuns e tesouros exóticos de todos os cantos do mundo. Se precisa de algo, nós temos. Se não temos, você não precisa. Esse é o nosso compromisso. Entendo. E esta criança está com você? Criança? Criança? Camarada, você está diante do mestre dos mil óleos, o líder da nossa guilda. Uma lenda, um herói do povo e o comerciante mais rico do oeste do Indo. Você está diante de Greda. Ele se refere a você? Exatamente, Eivor, marca de lobo. É um prazer lhe conhecer, enfim. E essa voz, mano? De onde você me conhece? E como ouviu falar de mim? Os mil óleos têm mil ouvidos também. E as notícias se espalham rápido. E o que posso fazer por você, ou você por mim? É bem simples. Por uma taxa, posso conectar você ao mercado clandestino que se estende das dunas do Egito aos portos da Inglaterra. Que tipo de taxa? Varia conforme o artigo. Mas há um pequeno porém. Neste mercado, todos os preços são pagos com Opala. Ah, tenho vários. Interessante. E que cor estranha ela tem. Posso segurar? Pode segurar e ficar com ela, Eivor. Um presente de Rueda pela sua hospitalidade imensa. Ela tem uma voz de uma das boas do Witcher, eu acho. Veja o que eu tenho a oferecer. Calças lunares. Caralho, sem Opala. Vai tomar no cu, mano. Crânio pecaminoso. Capuz de Hertwerow. Guarda de Gacone. Como que a gente pegou Opala? Tem 58 só, velho. É, mítico. Mas, porra, velho. Nada por hora. Mas tudo bem. Meu estoque muda diariamente. Logo você encontrará algo do seu gosto. Agora que eu e você somos amigos, você também tem a amizade dos mil olhos. E o que isso significa? Eu queria aquele capuz. Observe minhas vestes. Note meu cachecol. Em suas viagens, você encontrará muitos parceiros meus, trajados da mesma maneira. Eles são meu pessoal. Os outros olhos. Procure-os para obter mercadorias ou contratos. Ajude-os e receba um soldo vultoso. Solto. E talvez até eu me sinta disposto a recompensar você. Uma oferta interessante. Bom que gostou. Agora, com sua licença, meu aprendiz precisa providenciar uma barraca. Vocês vão ficar por um tempo, suponho. Pois sim, e nem precisa me agradecer. Seria uma honra para nós chamar este lugar de casa. Bom dia. Tá de noite, ô doido? Você tem mil olhos e não consegue ver que tá de noite? Pelo amor de Deus, né? Quem é você? O que você faz aqui mesmo? O que é que você faz mesmo? Somos pescadores, meu avô e eu. E podemos te ajudar no que você precisar. Traga os peixes que você encontrar, que a gente compra. Mas falando sério, sem um lugar para trabalhar, não podemos fazer nada. Se você tiver tempo para construir um, ficaremos muito gratos. Eu nem peguei peixe, velho. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Adeus. Eu acho que isso aqui não é fome para fazer agora, não. Bom, isso aqui eu construí, que é a caserna, né? Esse cara tá jogando damas aqui? Eu quero jogar damas. Tem ponto de habilidade para colocar, eu acho. Ah, é, eu tenho que ir lá pegar a recompensa, bem lembrado. Vou ver a bolagem, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Ah, eu acho que eu vou pegar isso aqui da adrenalina, velho. Onde que é que tem que ir nessa bag Sacha aqui? Onde que é que é que é que é que é que é o url? Eu acho que tem que ir lá pegar essa bagaça aqui. Ah, ué. O que é isso? É o Murloc que tá aqui? Cara, não tanque esse jogo a 300 reais pra comprar, velho. Ah, Ubisoft. Sente um pouco e jogue, colega. Recado aos saqueadores de Aegis. Nunca estamos seguros, vigilância constante. Mantenha os olhos abertos e seus ouvidos atentos. Mantenha seus corpos fortes e mantenha o foco na luta, até nos momentos de paz. Nunca baixe a guarda, pois é nessa hora que eles atacam. E para quem está deixando as mantas encharcadas de suor nas caixas limpas, eu vou te achar e te mandar pessoalmente para Hell. Acho que é que é o NPC mesmo. Não tem baú nenhum aqui. Cadê a mulher que cuida aqui, velho? Você. Sem de prata. Eu gostaria de reestruturar a tripulação. Por enquanto é só? Estou indo. Se cuida, colega. Coloquei o Jormsvink que eu tinha recrutado. O que é isso aqui? Você quer morrer, ladrão? Elemento decorativo. O que está funk, velho? Para quem trabalha? Para quem trabalha? Para quem trabalha? Quem é o seu senhor? O que está acontecendo aqui, velho? O que acontece aí, gente? Eivor, escuta isso aqui. Esse Backralf e seus amigos tiveram a ideia desaforada de atacar a Ravenstorm. Os outros morreram? Alguns. A maioria escapou. Não causaram muito estrago, mas levaram um pouco do nosso equipamento. Chamo a Handby? Não. Ela já tem muitas preocupações. Deixa comigo. E aí? Achou que ia brincar de viking, homenzinho? Está pronto para ir até as últimas consequências? Não vai tirar nada de mim, dinamarquês imunda. Não vou falar nada. Sou norueguesa. Por que acha que quero te ouvir falar? Você pode pagar com a própria carne. Corta a perna dele. Pode cortar de qualquer jeito. Nem precisa afiar a espada. Não, por favor. Não corta a perna. É o Sr. Edward que queria as suas coisas. Ele pagou a gente. Sr. Edward? É o Conde de Westerna. Nem precisa afiar a espada é foda. Ao menos é o que ele fala. Disse que odeia vikings. Principalmente vocês. Onde encontro esse Sr. Edward, Conde de Westerna? Não sei. Sou novato. Era para a gente roubar o equipamento e depois se encontrar no Dracar ao oeste de Ravensburg. É tudo o que sei. O cara saiu dele da água do nada. Então tá né. Calma que eu tenho coisa para ver aqui ainda. Aqui é a forja. Tá de boa. Você é o cara dos mil olhos. Aqui essa barraca é o que? Posto de comércio. Pode comprar recursos e produtos únicos. É bom. Vou mandar esse daqui. Agora sim. Que bom ter um lugar mais permanente. Estava aguardando especialmente para você. Posso ver seus produtos? Você sabe que tem serventia para isso. Eivor, você devia comprar isso. Puta merda. Dá para decorar o Dracar e o assentamento gastando prata, velho. Eu vou falar ali com essa merda. Fodeu. Cosméticos de cabelo. Cabelo original ruivo. Eu importei pensando em você. Não sei, velho. Por hora acho que eu vou pegar uma... Fim das compras por hoje? Vou dar uma olhada. Vender? Eu nem sei onde tem para vender aqui, mano. O que eu poderia vender? Berlock. Berlock. Berlock são coisas inúteis que eu posso vender? Ou não? Ah, vender todos os Berlocks. Boa. E mercadoria... O que é a mercadoria? Não posso vender. Uso para outra coisa. Bom. Só isso mesmo? Só isso, moço. Obrigado. Preciso ir andando agora. Tchau. Por hora não vou comprar nada, não. Até a próxima, Eivor. Agora... Eu acho que eu ainda tenho para mais um lugar para construir. Aqui é a pescaria. Não me interessa muito. Por hora, só nem tem o peixe. Esse aqui é o que? Padaria, porra. Mas eu não tenho pão quentinho. Preciso de matéria-prima. Então acho que por hora é isso que eu tenho para fazer. O que é esse símbolo aqui? Ah, é o cara dos mil olhos. A plaquinha no porto. Ah, tem uma lá. Para fazer o estaleiro. Acho que eu tinha visto para cá. Aqui, ó. Preciso de 45. Vou pegar mais de qualquer jeito. Vou fazer mais saques. Pois é. Aprenda o básico sobre incursões fluviais com o Weggen e sua final tripulação de Jorms Vikings calejados. Pô, realmente preciso aprender o que é uma incursão, né? Nunca fiz uma, velho. Sou uma viking iniciante no assunto. Só saquei uma região inteira ali em cima sozinha, mas beleza. Quero achar a missão do ladrão que a gente tinha pegado aqui, velho. Quero achar a missão do ladrão que a gente tinha pegado aqui, velho. Hum, hum. Acho que só que depois que tem que ganhar o relatório que vai aparecer a Birna, né? Vai vir pra cá? Eu não vi ela até agora? Ou é ela que não é? Que bobagem! Não é tão complicado! Você não aprecia a sutileza de mim. Bom! Salve! A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Fizemos aliança com os daneses de Cambridge. A Iauscona deles, Souma, fez um juramento. Muito bem, Eivor. Essas vitórias iniciais vão dar bons frutos. Sim, e de outra maneira também. Uma das melhores guerreiras de Souma, Birna, jurou sua lâmina a nós. Ela é uma guerreira imponente, de espírito carismático. Acho que vai se adaptar bem. Isso é ótimo. Bom trabalho. Ok. Eivor. Só uma coisa. Alguém montou uma loja lá fora. Um comerciante. Acho. Conheci ele, Reda. Um rapaz estranho, mas tem seu charme. Ele vai ser uma boa companhia, eu acho. Estou ansiosa para conhecer ele melhor. Bom, eu estava precisando de matéria-prima. Ah, deixa eu pegar outra missão aqui de ajudar a galera, né? Vou voltar aqui depois. Quero ver o mapa da aliança. Lundin... Laycestershire. Vai lá. Fale-me mais sobre Laycestershire. Gostaria de me juntar ao Sigurd em breve. Ele viajou para a cidade de Repton para encontrar Uba e Ivar, filhos de Ragnar. Pelo que eu soube, eles estão prestes a exilar o atual rei da Messia. Com a intenção de colocar um rei deles no trono. Empreitada ousada. Melhor eu estar lá para ajudar como puder. Também acho. Não vou deixá-los esperando. Ótimo. Vou mandar avisar o Sigurd e os filhos de Ragnar prometendo sua ajuda. Se eu fosse você, iria de barco. Repton fica a uma boa distância para o norte, no rio Trent. Eu vou deixar eles esperando sim, que eu vou fazer um monte de coisa antes. Eu só queria pegar a missão só para deixar ele... ... salvo. É, mas acho que está bom onde assassina o Sigurd por hoje, velho. Acho que já fizemos bastante coisa. Só vou construir o estaleiro ali, que agora acho que eu tenho o necessário. ... É ela aqui? É ela. Não. Preciso ir. Até breve. Até a próxima. Só vou gastar os suprimentos para dar... Para salvar o jogo, porque eu duvido que tenha salvo. ... ... ... ... ... ... ... ... Nossa, eu ganhei bastante matéria-prêmio Isso é perfeito, Eivor Você é uma pessoa muito generosa Não costuma não, senhora Vou fazer esse peixinho aqui também Pra galera ter um lugar pra pescar, né Dá pra fazer mais um Obrigado pelo bom trabalho, Eivor Agora temos uma peixaria de verdade aqui Você que está no comando? É o meu avô, na verdade Mas ele diz que o melhor jeito de aprender responsabilidade é trabalhando Além disso, cá entre nós Eu sou melhor nisso Tem um jeito com o público, sabe? Sei, é bom ter você conosco Vocês dois Tem um jeito com o público Tá certo E por último esse daqui que eu vi que está aqui atrás E depois disso eu vou precisar de mais matéria-prima Aqui é padaria Já está melhor que a nossa vila do Valheim Fala aí, Matheus Liberou um cartógrafo ali agora Liberou um cartógrafo ali agora Vai deixar nosso banquete Vai deixar nosso banquete mais caloroso Eivor Isso é uma gentileza Espero poder retribuir um dia Você está entre amigos aqui, não é necessário Não é por necessidade É um desejo Eu lembro das coisas boas que as pessoas fazem por mim Para aquecer meu coração quando Já que gentilezas são tão raras de se ver Mas tem uma coisa também Se tiver um momento Um vendedor de grão se instalou um rio abaixo Eu quero trazer meia dúzia de sacos para casa Mas preciso de mais um par de mãos É, depois eu vou Não posso ajudar agora, talvez depois? Sem pressa Só me avise Gente chegando? Será que Valka está entre eles? Agora sim Ah, dá para fazer um banquete agora Tchau Tchau